Vá comigo, deixe o seu ar de tristeza, alimenta a minha dor, sua voz de princesa, de onde você te goa. A olhar que eu te vejo, seu ar de tristeza, alimenta a minha dor, sua voz de princesa, alimenta a minha dor, sua voz de princesa, alimenta a minha dor, sua voz de princesa, alimenta a minha dor. A olhar que eu te vejo, seu ar de tristeza, alimenta a minha dor, sua voz de princesa, alimenta a minha dor, sua voz de princesa, alimenta a minha dor.